Oi amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago um se arrume comigo, bem especial aqui pra vocês gente Confesso que eu tô nervosa, um pouco ansiosa, vocês vão ver uma Jennifer que nem eu nunca tinha visto Vocês vão ver também, vai ser tudo novidades, tudo... No último vídeo que saiu aqui do canal eu contei pra vocês que eu estou trabalhando, mostrei minha rotina louca Contei pra vocês que sexta, sábado, domingo e segundo vai ter um evento muito importante lá no meu trabalho Eu tenho que estar bonitinha, princesinha, bonequinha de socialzinha Por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui com vocês, me arrumando, batendo papo, enfim, algo bem amigas Mas se vocês já gostam desses estilos de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se é novo E ativa o sininho de notificações pra vocês verem os próximos vídeos aqui do canal E corre no Instagram que eu sempre conto tudo em primeira mão lá Eu conto coisas que estão acontecendo no trabalho, conto como tá sendo essa experiência, essa vida nova Chega de blá 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 e se embora pra esse vídeo, se embora se arrumando junto com vocês Pega as maquiagens, pega todos os produtos de cabelo, pega o look incrível e se arruma comigo, bem Fazendo charminho pra você que não deixou o like ainda Vocês gostaram dessa brisilhinha aqui? Achei que ia ficar fofo Se não ficou, tá tudo bem, tudo bem Vou passar um cremezinho no rosto, porque eu acabei de passar um creme esfoliante E aí, enquanto eu vou finalizar o cabelo, vou deixar esse cremezinho hidratando o rosto Porque agora que eu tô trabalhando, eu tô passando maquiagem todos os dias E eu fico praticamente o dia inteiro de maquiagem Então a minha pele já sentindo muito Eu tô louca pra comprar uns produtinhos de pele Pra cuidar da minha pele, né, do meu rosto Mas enfim, enquanto isso não acontece, a gente vai fazendo com o que tem aqui mesmo Tá? Bem simples, bem algo real e realidade E outra coisa que eu queria falar com vocês Perdão pela iluminação, porque Inclusive eu contei no vlog Que esses dias eu vou trabalhar na madrugada Meu horário é das 10h às 6h da tarde 10h às 6h da tarde Mas esses dias eu vou trabalhar de madrugada Então eu tô gravando, se arrume comigo, 9h da noite Não tem mais sol Então tá sendo algo um pouco improvisado Mas eu queria compartilhar com vocês E é isso, vou finalizar o cabelo aqui E já volto com o cabelo finalizado Pra gente poder se maquiar Já volto Cabelo finalizado Sequei no secador com a peneira Nem soltei ainda, mas ficou assim, ó Estou apaixonada e love por esse cabelo E eu finalizei com esse cremezinho aqui Pra quem tiver dúvida, tá? E vão ver a minha finalização Que eu vou deixar no card Agora Eu vou tirar Aquele creme que eu passei no rosto Eu vou deixar a pele bem limpinha Pra gente começar a maquiar E eu inclusive vou fazer a maquiagem Que eu tô usando todos os dias Pra trabalhar Eu acho que eu só vou dar uma carregadinha a mais Porque como é a noite Então não tem muito problema Mas a ideia principal da maquiagem Eu uso todos os dias, tá? Inclusive eu nunca usei roupa social Fiquei um pouco nervosa no começo Porque eu fiquei com medo de ficar feia Mas consegui encontrar uma roupa que ficou bonita em mim Que eu me senti bonita Apesar de que eu não curto esse tipo de roupa Vocês sabem que eu sou mais periguete assim Nas minhas roupas Eu gosto de usar roupa mais apertada, mais curta, enfim Mas eu achei que eu fiquei com cara de... Gente, sei, que importante E olha essa sobrancelha maravilhosa Aí uma coisa que eu gosto de fazer Que eu tô gostando É de deixar ela mais rebelde Mais selvagem E aí eu pego a escovinha E pentei pra cima assim, ó E olha como é que já fica diferente Uma da outra Tô gostando de deixar ela mais assim Agora eu vou pegar essa palhetinha Que vocês já conhecem Na verdade as minhas maquiagens Vocês já conhecem, né gente? Vergonha Porque, né? Já faz um século e meio Vocês não veem maquiagens novas nesse canal Mas galera, aguarde Que coisas vão acontecer, né? Agora trabalhando Tô louca pra comprar maquiagens novas Pra testar Pra poder renovar As minhas maquiagens Então aguarde Por enquanto é isso que temos Mas vai vir coisa boa E aí eu vou pegar aquele marronzinho Que eu uso também pra fazer o contorno Que eu uso pra fazer o contorno E vou marcar o côncavo E com o restinho Eu aplico na pálpebra toda Na pálpebra móvel Pálpebra móvel E galera E esfumo sempre Vou pegar essa palhetinha Que tem umas sombrinhas com glitter E vou pegar Cadê? Esse douradinho aqui E vou aplicar com o dedo Com o dedo Aqui, ó Na pálpebra E já vou esfumando Olha A diferença De um olho pro outro Agora eu vou fazer a minha pele Vou usar a minha base De sempre Vou deixar um vídeo Que eu mostro em detalhes Como faço a minha pele No card aqui pra vocês Também Douradinho Douradinho E aí Douradinho Douradinho clo Douradinho Douradinho Agora eu vou voltar com essa paletinha Mas agora é para os olhos Vou fazer a parte inferior dos olhos E venho com essa paletinha e pego aquela sombrinha Que eu apliquei na pálpebra também Para ficar tudo da mesma tonalidade E olha como é que fica Eu acho que já dá um glow na maquiagem Eu acho que fica lindo Vou vir com essa agulha Agora eu vou aplicar rímel Nos olhos E eu estou aplicando também bem pouquinho É só para tirar essa corzinha de pó dos cílios Só para voltar a cor dele Essa é a vibe E nos cílios inferiores eu não estou aplicando Agora eu vou vir com o iluminador E vou Espelho na galera A gente faz bosta Vou aplicar naquelas áreas que eu mais gosto Que vocês já sabem E é assim gente a maquiagem Aí no dia a dia eu uso esse tipo de maquiagem Todos os dias para trabalhar Só como eu falei para vocês Eu carrego menos em contorno Blush, iluminador, essas coisas E aí na boca eu costumo usar Um nudezinho, um rosinha Um passo, um vermelhinho Bem pouquinho só para dar uma cor de boca Mas hoje eu estava pensando Eu não sei Estou em dúvida Não sei se eu uso ou não Então o batom vou deixar para colocar depois E é isso galera Bom, vou colocar o look Que eu estou extremamente ansiosa Para me ver Desse seu céusinho E já volto Para dar aquele close maravilhoso Para vocês Desse seu céusinho Então é isso amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Desse se arrume comigo Toda social Toda rica Toda trabalhadora Se gostou Deixe o like Se inscreve no canal Se é novo E ativa o sininho de notificações Para receber os próximos vídeos Aqui do canal E corre no Instagram Que eu estou compartilhando Todos os detalhes Dessa vida nova Desse ciclo novo Novidades do trabalho Essa loucura toda Vou contar para vocês Se eu vou realmente ficar Nesse horário da madrugada Ou não Inclusive comenta aqui abaixo Se vocês querem Mais vídeos relacionados A esses assuntos Se vocês querem saber mais Como está A minha rotina Do trabalho Quais vídeos Vocês querem ver Aqui no canal Comenta tudo aqui abaixo Que vocês sabem Que eu sempre respondo vocês Eu gosto muito De receber sugestões E ideias De vocês Tá? Um grande beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Ignorem Porque eu gravei Esse takezinho final No outro dia Já estou contra maquiagem Mas enfim galera É isso aí tá Beijo Tchau 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 Tchau